E hoje de madrugada, quatro animais foram atropelados na rodovia Teotônio Vilela, em Birigui. O motorista que dirigiu uma caminhonete estava indo de Arasatuba, indo para Arasatuba, melhor dizendo, quando atingiu os cavalos que estavam soltos na pista. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O motorista da caminhonete seguia de Birigui para Arasatuba quando atropelou três cavalos e uma égua. De acordo com informações da polícia militar, o motorista disse que estava escuro e não viu os animais. Ele fez o teste do bafômetro, mas deu negativo. Segundo a PM, cerca de 10 cavalos estavam soltos na pista. Cinco deles foram recolhidos hoje de manhã e levados para uma fazenda próximo ao local. O motorista não sofreu ferimentos e o dono dos animais, até o momento, não foi encontrado. É um tipo de caso bastante rotineiro que a gente tem aqui na região. Já mostramos outros casos, inclusive, há cerca de dois meses atrás. Uma moradora aqui da região que morreu depois de atropelar um búfalo. Agora a gente observa esse caso, quatro cavalos que morreram neste atropelamento. Fico pensando o seguinte, ele estava numa caminhonete. O pessoal da polícia rodoviária falou o seguinte, Casa Grande, se fosse um carro de passeio normal, dificilmente o motorista teria sobrevivido. Então, realmente, tem que ter todo o cuidado na rodovia. Se você está viajando e encontrou algum animal solto na pista, encosta ali no acostamento, pega o telefone, liga para a concessionária ou então liga para o DR para informar sobre esse tipo de problema, justamente para evitar acidentes, como nós mostramos agora na reportagem.